30 segundos para a liberação das tropas Não há como se esconder da luz 2 segundos para a liberação das tropas Existirmos Não há mais que a liberação das tropas Fazerestes A luta Ok Estes melhores Juntos Onde houver maldade, eu devo ir. A luz da minha devoção vai incendiar o mundo. Onde houver maldade, eu devo ir. 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 Eu saúdo os caídos. Com armas de fogo, a esperança voa. O inimigo foi eliminado. Se eu tropeçar, vou cair. Por isso devo voar. Essas nominas, minha sanção. Este mundo não foi feito para durar. O inimigo foi eliminado. Não posso parar. Não vou 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 parar. Um aliado foi eliminado. Enfurecido. Você não é pai. Justiça Celestial, guie minha lâmina. Um aliado foi eliminado. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Minha E aí 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 Eu sou a luz e a glória 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 Eu sou a luz e a glória